Música A Arezzo no Rio Grande do Sul havia contratado uma outra indústria de calçados para a fabricação de produtos da marca Mas a empresa escolhida desrespeitou a legislação trabalhista e o empregado procurou a justiça Nas primeiras instâncias, a Arezzo foi responsabilizada subsidiariamente pelos débitos Esse entendimento, no entanto, foi revisto no TST Segundo a relatora do processo na oitava turma Ministra Dora Maria Costa, não houve terceirização de mão de obra Porque existia uma terceira empresa intermediando a relação comercial Nesse caso, a Arezzo não poderia ser enquadrada como tomadora de serviço Além disso, não havia subordinação entre os supervisores da Arezzo e os empregados da empresa contratada O voto foi aprovado por maioria